Meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar para ter sempre na sua casa, né? E citar o versículo da Palavra de Deus hoje, dia 10 de janeiro de 2024. Mateus 10, 16, parte B. Seja prudente como a serpente e sempre como a pomba. Por que essa palavra dessa manhã? Amanhã tem o que? Lavalha do Bonfim. Você tem que sair da concessão da praia ao Bonfim, oito quilômetros, andando, na sua devoção, na sua fé, tá bem? Mas não esqueça de estar se hidratando, beber sua água, evitar brigas, que tudo seja na paz, tá bom? Seja na paz. E por que eu coloquei esse versículo de 10, 16 da prudência? Porque seja prudente como a serpente, tá? Porque se a serpente estiver lá e você não tocar nela, ela não vai tocar em você, tá bom? Evitar brigas, porque tem muita gente que curte o meu canal, tá? E quando você chega a uma quantidade de pessoas que te vê, que vai curtir esse vídeo agora, é porque acredita naquilo que eu estou falando, tá? Evitar briga, que seja tudo na paz, tá bem? Tudo na paz. A serpente está lá, se você não tocar nela, ela vai ficar em você, tá? Essa dica que eu estou falando para você nessa manhã, porque eu já participei também dessas festas, mas antigamente eu não tinha briga, não tinha nada, tá bem? Eu estou passando para você ter prudência. Por que se fica uma pomba? Porque a pomba está lá também, uma boa, né? Passeando perto de você, né? Tranquilo, tranquilo. É que meu desejo nessa manhã, dia 10, né? Cada um de vocês, que curte o meu canal, que Deus o abençoe, cada família, cada lá. Aquele que está doente, receba a cura agora em nome de Jesus. E que seja um dia de paz, tá? E meu desejo, meu coração, todos vocês, que gostem do meu canal, e que Deus o abençoe e dê um dia na tua presença. Né? É que eu já peço agora para você, e o abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo.